O Senhor esteja convosco, ele está livre de cá, proclamação da Evangelha de Jesus Cristo, Senhor Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus porém e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz retenção com eles. Então Jesus contou-lhes esta palavra. Se um de vós tem que ser feitas e perde uma, não deixe as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca nos homens com alegria e chegando à casa, reuniu-me os amigos e vizinhos e disse Alegrai-nos comigo, encontrei a minha reina que estava perdida. Eu vos digo, acima verá no céu mais alegria por um só pegador que se converte, do que por momentos nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher pretende as noventa e se uma mulher pretende as noventa e a procura cuidadosamente a quem encontrava. Quando a encontra, reúne as noventa e diz, alegrai-nos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá uma alegria entre os anjos de Deus, por um só pegador que se converte. A palavra da salvação A palavra da salvação